Para todo o Brasil, Léo Valeriano, comandando a manete sonora, DJ Paquito, recebam o Cowboy da Gerais, Léo Valeriano, Léo Valeriano, Léo Valeriano. Alô Maguida, boa noite a cada um de vocês aí. Galera do meu lado esquerdo, a galera da minha frente, a meu lado direito, boa noite Hugo Andrade, boa noite Cleiton Moreira, boa noite Moral. Boa noite Léo, os comentários de Hugo Andrade agora junto conosco no nosso último curral da decisão semifinal do seto. Música Música Abra a bandeira, lançou no regresso do turco de ouro pez Repitou, pulou, vai vir na mão O boi chamou, ele passou Léo Valeriano Calma, calma gente, calma Assistência mesmo que tá por aqui, calma Calma, 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 calma gente Assistência mesmo de frontidão já aqui Tenha calma, dá uma pavora Tenha calma Esporte é complicado Porque vai descer, desce marrado lá O Hugo, ele vai descer marrado Ele pende na traia, tenta retomar Vai tomar pancada, vai pegar de raspão Ele vira o rosto Aí a pancada é grande O esporte é violento, Hugo É isso aí Moraes, montar em touro é bem complicado mesmo Agora é o momento de levarmos pensamentos positivos Todos aqui na nossa Arena de Magda Se Deus quiser não vai ser nada de grave Infelizmente, esses são os ossos do ofício Essa é a vida de cowboy É, cowboy do Acre, de Epita Solândia 80 pontos Só, título de informação O combate aqui do meu lado sendo atendido Que vai da doutora Daniela O pessoal da Firmad É apenas um corte Pesou de raspão O susto é grande Montar em touro não é fácil É complicado É mais, graças a Deus Tá tudo bem com ele aqui Segue o baile Nascer a Thunder Bulls Valeu E deu Vamos acedo Valeu, Nicole Vamos embora mineiro duro Conheço esse cara Corruta em rano meu Na cidade vizinha de Pratinha, Minas Gerais É Paulo Roberto Silva Júnior Ele é de Pratinha, Minas Gerais Patriota, touro da Três de Mão Boiada de Guaraci Vamos ajeitar, Paulo Júnior O portão esquina do Moito E portão pra ele A caixinha de surpresa começa a brilhar Agora, Pratinha Agora é pra você Quem sabe, vai na disputa final Quem sabe aí, moleque Estamos no time de camisa preta Esquina do Moito Pra ele, a porteira Foi para Paulo Júnior Lançando o Patriota Torona Três de Mão Na contra, moleque O Moito O chamou Ele na peruca Hugo Andrade Comenta pra nós Não tem como medir forças Com o animal desse porte Em momento algum Por que medir forças, ó A partir do momento Que o cowboy afasta da corda Ele entra no território do animal E agora lá, ó Ele vai começar a medir forças com o touro Observe Que o braço dele estende Moraes Que touro difícil É muita pressão Touro muito duro É complicado Touro da Três Irmãos Do Cleitinho Boedas de qualidade Então Luciano Ruivo Alves de Pilados O São Paulo Vai no Bruxo É touro da Três de Mão Portão bacana Produções pra ele Vão ajeitar a boiada Quem sabe agora é pra você Ele vai no Bruxo Torona Três de Mão Acelera a paqueteira Não para, não para, não para This feels strange And untrue Léo Valeriano A Flaporteira lançou no Bruxo Boi É um rip Bo Na com Pra mão Vai tudo e bora Léo Valeriano Complica a vida do jovem competidor Luciano Ruivo Aqui na competição Ele vinha com uma parada Mas tá aí um touro bem complicado Também da Três Irmãos Lá de Guaraci Esse é o Bruxo Observe na saída Na largada O Gustavo vai pôr pra gente lá O replay acompanha No sistema de imagens Do Marilson No abrir a porteira Ele está bem posicionado Próximo da corda Mas observe agora O tronco do cowboy Vai pra frente E quando isso acontece Automaticamente O peso desce Para as esporas A Roseta patina Perde as chances De pontuar No play musical DJ Vaquito Estamos terminando A disputa semifinal Vaqueiro que é vaqueiro Com o Léo Valeriano É 100% No pique da boiada O corpo ouvido Me chega pra ele Agenda Marco Vinicius De Formoso Do Araguaia Tocantins Vai no roqueiro É toro do duolo De um fenomeninho Pra ele Agenda boiada Lançou a boiada No roqueiro O boião Pampão Bateu na mão Vem Ele encaixa na traia O boião Atrasou ele Hugo Andrade Leo Valeriano Léo Valeriano Léo Valeriano Léo Valeriano Léo Valeriano Eu posso dizer que os competidores Léo Valeriano Vem Lucas Emanuel Emanuel do Souza De Jacarei O futuro da GUTBUS, o boião, o estalão, o pulou na praia, o Gundrad Da GUTBUS, sem sombra de dúvidas, trouxe um excelente plantel aqui pra Magda Está aí um excelente exemplar, ó Esse é o insano, girando o próximo do brete O detalhe é que o cowboy já vai perder o contato, desce antes dos 8 segundos Porém, então, não pontua 10% no pique da boiada Ajeita pra ele na caixão de surpresa, valendo vaga na disputa final pra ele Quem sabe agora é ele, vem Rafael Ferreira Freitas É de Rio Brilhante, Mato Grossoense do Sul Ele pediu no cabo frio, boiou o rip, copulou, entrou no rei, moleque da tua Ele plecou no joelho da mão, ele levou pra parar O goiou espichou ele na traia, vamos ver com você, o Gundrad Ele quer voltar na disputa final, quer ser um camisa preta E olha como o Rafael vai esperando o touro pra entrar no giro Olha lá, esperando uma, duas na terceira vez Quando ele entra pra girar a Moraes Aí é só acompanhar e bailar até o final dos 8 segundos Focado, vence os 8 segundos, sai do papel dele Será que ele volta na decisão final? Será que vai ser mais um novo integrante do time dos camisas pretas? Boa, Rafael! Excluído, é todo duro pra ele, o Porto Vido me chega pra ele É a última, semifinal, entrou de sebo nela, apertando a corda Averigando até sair água, ele tá aqui nem onça, pintada Seis meses sem pegar, me ferro da vacada O Brasil vai perando e a Roseta vai pegando Estou tocando! Gol! A Bordera lançou no Excluído pra fechar de contramão, moleque! O dois ripigou, pulentou na mão, ele levou pra parar Desabarrou o cabo da corda e deu um tchá! Léo Valeriano É, e finalizando a semifinal com chave de parada Um cruzadinho vai testando O Ricardo de todas as formas Começa a girar ao sentido contrário, na contramão Mas agora, ó, vai repicar no pulo E vai inverter, vai voltar girando na mão boa E ele baila até o final dos oito segundos Lenço amarelo na arena Ele vai ser avaliado com a opção de se apresentar em mais um touro Enquanto, ó lá, 77.50 Qual que é o próximo touro? Animar o cheiro de balada do Neto da Raqueta, é isso, Moraes? Isso! Decisão na arena, se pica com a nota, se vai para o touro Optou pela nota 77.50 Equipe Rosetta Parabéns, Léo, concluímos então Obrigado pela sua participação Saiu lá das Minas Gerais O homem agora está na pecuária, né? O homem está firme e forte No comércio Parabéns É um prazer ter você de novo conosco na equipe Rosetta Vamos estar juntos aí em grandes eventos pelo país Se Deus quiser na temporada Lançamos você lá em 2013 Na final da Palestina Esteve junto conosco no último Caça de Talentos Europeis Parabéns, Léo Parabéns, Paquito Valeu, Moraes Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui Juntamente com você novamente do campeonato equipe Rosetta E quando eu era pequenininho ficava assistindo E falava assim Um dia eu vou poder estar lá do lado daquele moreno, Moraes E Rosetta chefe E pra mim o significado Palabra Rosetta Pra mim é importante É, da minha história Da minha carreira Magda Boa noite A cada um de vocês A gente se encontra em uma próxima ocasião Se Deus quiser Valeu galera da internet Ligado junto conosco Valeu Hugo Andrade Valeu Cleiton Moreira Valeu Miroca Valeu meu Brasil Saúde e paz Saúde e paz E resta Saúde e paz